Desde deixar um frango congelado em cima do balcão o dia inteiro, até segurar um espirro, ou até segurar um frango espirrando. Existem diversas coisas cotidianas que quase todos nós estamos fazendo de errado. Vamos ver o que pode ser feito sobre isso. Aqui está a nossa lista em contagem decrescente desde... 17. Descongelar a temperatura ambiente ou sob água quente. Assim que a carne fica mais quente, que 5 graus, as bactérias que estavam lá antes de congelar começam a se multiplicar. Para evitar que isso aconteça, planeje o que vai cozinhar com antecedência e descongele suas coisas na geladeira. Se não puder esperar tanto tempo, coloque a carne em um pacote à prova de vazamentos e mergulhe em água fria da torneira. E troque a água a cada 30 minutos. 16. Olhar para o telefone por horas. Caso você mantenha o telefone apoiado próximo ao peito ou ao colo por um longo tempo, pode ficar com a chamada síndrome do pescoço de texto. Esta posição encurvada pode provocar torcicolo, dor, fraqueza muscular e dores de cabeça. Para evitar isso, posicione seu aparelho ao nível dos olhos. Faça pausas do telefone de tempos em tempos para esticar o pescoço e mantenha a postura, mesmo enquanto estiver sentado. Ou simplesmente desligue esse danado por um tempo. 15. Não usar água fria no final do banho. Sei que é difícil ser fã de banhos frios, mas alternar água quente e fria ajudará você a melhorar a condição da pele, a circulação sanguínea, o fluxo linfático, o sistema imunológico e até aliviar o estresse, além de estimular a perda de peso. Comece com o seu banho quente normal e, no final, abaixe a temperatura por 10 segundos. Em seguida, fique por mais 30 segundos. 14. Escovar os dentes logo após uma refeição. Escovar os dentes logo após comer fará mais mal do que bem, especialmente depois de ingerir alimentos que contenham ácido cítrico ou açúcar, como laranjas, toranjas, limões ou bicarbonato de sódio. Todos os itens acima enfraquecem o esmalte dos dentes e a escovação logo após sua ingestão pode danificá-lo facilmente. É melhor esperar pelo menos 30 minutos após a refeição, ou então escovar os dentes antes dela e beber um copo de água depois para se livrar dos ácidos. 13. Usar o fio dental antes de escovar os dentes. O uso do fio dental é muito mais eficaz quando você o passa depois de escovar os dentes com o enxágue final ainda na boca. Durante a escovação, você remove as partículas maiores que ficam presas entre os dentes. Usar o fio ajudará a se livrar dos detritos menores e também espalhará o flúor da pasta nas fendas entre os dentes. 12. Lavar o rosto após o treino e não antes. É importante lavar o rosto adequadamente e remover qualquer maquiagem ou sujeira de uma sessão de treino. Certo, né? Caso contrário, tudo se mistura com o suor e pode entupir os poros. Ao lavar o rosto após o treino, você só esfregará mais suor, sujeira e óleo na pele, o que pode causar problemas nela mais tarde. Portanto, lave o rosto antes do treino e passe uma toalha de algodão durante para evitar a entrada de sujeira nos poros. E lave-o delicadamente quando terminar de se exercitar. 11. Não lavar a salada pré-lavada. Na embalagem, não significa que o produto esteja 100% limpo e pronto para ser usado na sua salada. Sempre há uma chance de que a embalagem também contenha sujeira, insetos ou produtos químicos. Portanto, tome cuidado e gaste mais 2 minutos lavando sua comida, para não ficar doente depois de ingeri-la. 10. Empilhar alimentos no meio do prato que você coloca no micro-ondas. Quando você empilha a comida no centro do prato, o micro-ondas não consegue aquecê-la uniformemente, pois a radiação não vai muito longe e só funciona nas bordas externas. Quando você espalha os alimentos em forma de anel ao redor do prato, toda a comida é aquecida adequadamente. 9. Levar eletrônicos para a cama. Olhar suas redes sociais ou jogar seu jogo favorito antes de dormir não é tão inofensivo quanto você imagina. Primeiro, a luz da tela do telefone que brilha diretamente em seus olhos diminui a produção do hormônio melatonina, que regula o sono. Segundo, você se sentirá mais cansado e isso afetará sua concentração. Portanto, mantenha seu telefone fora do quarto durante a hora de dormir. Leia um livro ou ouça uma música relaxante. Se precisar muito verificar o seu aparelho por algum motivo, pelo menos ajuste o brilho para o modo noturno. Isso diminuirá o nível de luz azul prejudicial. Se você estiver usando protetor solar e deveria estar, naturalmente desejará lavar as mãos depois de aplicá-lo. No entanto, elas também ficam expostas aos raios solares e precisam de proteção. Ao lavá-las durante o dia, aplique o protetor novamente como se fosse hidratante normal. E também, não esqueça das unhas. Isso ajudará a prevenir o envelhecimento da pele e outros problemas de saúde mais graves. 7. Segurar um espirro Apertar o nariz enquanto espirra pode ser muito perigoso. Desde o ar ficar preso no peito entre os dois pulmões, até romper o tímpano, ou inclusive provocar um aneurisma nos vasos sanguíneos do cérebro. Espirrar é a maneira natural de nosso nariz se reprogramar e remover as bactérias e a poeira. É melhor não interromper esse processo. Se não quiser fazer uma bagunça enquanto espirra, cubra a área da boca com o guardanapo ou com as mãos, mas não aperte o nariz. 6. Segurar os gases Segurar gases no corpo pode fazer com que o abdômen fique distendido. E eles podem até ser absorvidos pela circulação, o que significa que você pode exalar parte deles pela boca. Quando sentir que precisa deixá-los sair, encontre um local isolado e aproveite a chance. Se isso acontecer com você com muita frequência, tente mastigar mais devagar enquanto come. Isso reduzirá o ar no seu estômago. Além disso, evite alimentos que possam fazer você reproduzir gases, como o feijão. Se isso não ajudar, consulte o médico. 5. Completar a solução de lentes de contato Se você apenas adiciona algumas gotas de solução nova em seu estojo de lentes, não está fazendo nada de bom. Quando uma lente fica na solução por um tempo, a mistura perde seu biocida, a substância que mata as bactérias e, portanto, torna-se inútil como desinfetante. Portanto, encha o estojo com solução totalmente nova para uma desinfecção adequada. 4. Usar fones de ouvido para ouvir música alta Às vezes, a música é tão boa que você não resiste e aumenta o volume até níveis bem perigosos. Mas os sons altos podem levar a danos auditivos e até a perda auditiva. Adquira fones de ouvido de qualidade com isolamento de ruído. Assim, quando você escutar música na rua, não precisará aumentá-la devido ao ruído ao seu redor. E se estiver ouvindo em um local silencioso, diminua o volume e o tempo de reprodução. 3. Beber café logo após acordar Seu corpo produz um hormônio chamado cortisol, também chamado de hormônio do estresse, pois sua produção aumenta quando você está com medo ou estressado. A produção dessa substância é alta pela manhã e a cafeína interfere nesse processo. O corpo, então, produz menos cortisol e depende mais da cafeína para dar uma injeção de energia, em vez de o seu próprio corpo fazer isso. Portanto, se você não consegue ficar sem uma xícara de cafezinho pela manhã, beba uma, mas não antes das 3 horas depois de acordar. 2. Preferir o secador de mãos em vez de toalhas de papel Quem disse que os secadores de mãos são mais higiênicos do que as toalhas de papel não era exatamente um especialista nesse campo. De fato, ao esfregar as mãos sob uma máquina que aspira o ar do banheiro, você as expõe a um grande número de bactérias. Então escolha a toalha de papel. A boa notícia é que muitas delas são feitas de materiais reciclados e biodegradáveis atualmente. 1. Usar produtos antibacterianos A maioria dos sabonetes antibacterianos contém um ingrediente chamado triclosan. Certas bactérias podem sofrer uma mutação quando entram em contato com ele. Isso pode torná-las resistentes a este e a outros antibióticos, como os usados no tratamento da tuberculose, por exemplo. Isso pode levar à resistência antibacteriana, embora esse fato tenha sido demonstrado apenas em laboratório. Nada mata melhor as bactérias do que o bom e velho sabonete. Quando for lavar as mãos, prefira-o em vez de usar um que seja desinfetante. E quanto a você? Estava fazendo errado alguma dessas coisas? Conte pra gente nos comentários. Eu? Talvez eu precise trocar o meu cafezinho da manhã. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Mas ei, não segure esses gases para sempre. Vai soltá-lo e volte aqui. Temos mais de 2 mil vídeos legais pra você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida! Fique no lado incrível da vida!